Música Meus amigos, eu me encontro aqui na linha verde, viu? Eu me encontro aqui no Max, na passarela do Max e Lauro de Freitas A Branca do Batadinha descobriu, dá uma olhada nisso aí Dá uma olhada nessa passarela Atenção administração, atenção prefeitura municipal de Lauro de Freitas Olha essa passarela, olha o que está acontecendo Olha os buracos dessas placas Olha o risco que as pessoas estão correndo Olha esse arguida aí, botaram cimento, botaram pedacinho de papelão Fizeram com o negócio de gato Mas não adiantou nada, só para vocês terem ideia Para vocês terem ideia de como está, mostra ali Sérgio Tem até árvore, ó Tem até planta, mato nascendo na passarela O mato está nascendo na passarela Mato, para você ver o cuidado que estão tendo na manutenção O cuidado que estão tendo Do lado de lá, ali em cima, Sérgio Se você olhar ali, em plena avenida de rolamento de carros Está rachando ali naquela parte dali, olha lá Olha lá, daqui você vê, olha lá no meio E as pessoas passam tranquilamente Sem saber o risco que está correndo nessas passarelas Aí a gente pergunta Disseram que iam trocar a passarela e as passarelas de lauro de pretas Ou vão fazer nova? Agora sim, vão fazer nova e não vão trocar Por que não vêm fazer a manutenção? Já que não vão trocar Por que não vêm fazer a manutenção Dessas passarelas que as pessoas passam todos os dias E correm risco de vida É a Branca do Batatinha De olho no que acontece Mostrando a verdade Como ela é Aqui na LFTV Onde a gente se vê Mostra a passarela de novo Aí Sérgio, como é que está? Onde a gente se vê